Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Figurinhas e Coleções Brasil. Hoje eu trago o álbum da Copa do Mundo de 1998, disputado na França, onde quem foi o campeão foi a seleção da casa da França naquela Copa. Aquela Copa famosa onde o Ronaldo passou mal antes da final. Bom, esse álbum tem no total 561 figurinhas e tem 64 páginas de conteúdo. Essa aqui é a capa do álbum da Copa da França. Por curiosidade, esse álbum aqui eu ganhei quando eu era criança. Um tio meu viajou para o Uruguai e ele acabou me comprando esse álbum lá no Uruguai e deu para mim. Só que as figurinhas são brasileiras. Apenas o álbum é de fora do Brasil. Bom, mostrando aqui o álbum da Panini, a capa, o mascote e as bandeiras dos países que disputaram a Copa. Aqui nós temos algumas informações que não são muito importantes. Aqui nós temos aqui mostrando os países dos grupos. E aqui nós temos as figurinhas na primeira página aqui. Taça da Copa do Mundo, o mascote, o símbolo da Copa da França. Vamos para a próxima página. Nessa segunda página aqui, nessa próxima parte, nós temos a tabela de jogos. Eu preenchi a tabela de jogos. Nós temos aqui também nessa página os estádios onde foram disputados os jogos. Nós temos vários estádios aqui. Paris, Lins, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Montpellier, Saint-Denis, Toulouse, Bordeaux e Nantes. Vários estádios onde os jogos foram disputados aqui. E o Brasil tomou de 3 a 0 na final da França. Nessa Copa, o Brasil ficou em primeiro, não, desculpa, a França ficou em primeiro, o Brasil em segundo, a Croácia foi a terceira colocada e a Holanda ficou em quarto. Bom, começando, o Brasil foi cabeça de chave nessa Copa do Mundo. Grupo A, nós temos o Brasil, que é a seleção brasileira com os jogadores. O Romário não disputou a Copa do Mundo. Continuando aqui, Grupo A, nós temos a Escócia. Marrocos E Noruega Agora no Grupo B Itália Chile Camarões Seleção de Camarões E Áustria Finalizando, Grupo B Grupo C França África do Sul Arábia Saudita Dinamarca 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 Próximo Grupo Grupo D Espanha Seleção espanhola Nigéria O Paraguai E a Bulgária E a Bulgária No Grupo D Próximo Grupo Próximo Grupo Grupo E Holanda Cabeça de chave Bélgica Coreia do Sul E México E México E México Finalizando, Grupo E Grupo F Alemanha Alemanha Iugoslávia Iugoslávia Ainda mantendo o nome de Iugoslávia Estados Unidos E Irã Uma curiosidade Esse álbum Não veio As figurinhas do Irã Nos pacotes Eu tive que fazer Comprar pela internet Para poder completar o álbum Viu? São réplicas Continuando Grupo G Romênia Colômbia Inglaterra Algumas figurinhas da seleção inglesa Também não vieram Nesse álbum Viu? São réplicas Que compõem algumas figurinhas aqui Então Inglaterra E finalizando O Grupo G A Tunísia Vamos lá Grupo H Argentina Argentina Japão Croácia A Croácia que se separou da Iugoslávia E A Jamaica E aqui eu tenho aqui no final também Esse álbum aqui não é brasileiro Meu tio comprou ele no Uruguai Aqui eu tenho ainda um pacote de figurinhas da Copa de 1998 Que eu acabei guardando Viu gente? Esse aqui é o álbum Mostrar aqui a última parte A parte de trás Tá um pouquinho conservado Aqui A cidade e sedes Onde os jogos foram disputados Mostrando de novo aqui a capa do álbum Mostrando de novo aqui o pacote de figurinhas E esse aqui foi o álbum da Copa de 1998 Onde a França foi campeã Bom galera Espero que todos tenham gostado do vídeo Agradeço a todos pelo apoio Quem quiser pode dar like ou dislike Bom Abraço a todos e Tchau